Oi gente, se você está curtindo esse conteúdo e você quer aprender mais sobre expressões regulares, a gente recomenda que você compre o livro Expressões Regulares, uma abordagem divertida. Ele está com uma mega promoção na Amazon, desceu de R$ 59,00 para só R$ 38,61. Não esqueça que se você fizer um bundle e comprar mais livros juntos, você consegue frete grátis para o Brasil inteiro. O livro é sensacional, como você pode ver na tela, a recomendação dele é só 5 estrelas. Ele está na 5ª edição, ou seja, ele é super atualizado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a um dropzinho. Digamos que essa é uma aula 1,5. Nela, a gente vai falar sobre um pequeno detalhe dos literais, das expressões regulares. Alguns caracteres dos literais, como o ponto, por exemplo, ou o asterístico, ou o cifrão, eles são caracteres que têm um significado especial na linguagem das expressões regulares. E por causa disso, eles requerem o que a gente chama de carácter de escape, para que eles possam ser buscados. Por exemplo, o ponto significa, literalmente, em rejex, qualquer carácter, qualquer coisa naquela posição. Isso vai trazer um problema para a gente quando a gente quiser buscar uma palavra que tenha um ponto no final, ou que a gente queira buscar por um ponto, literalmente, no texto. Então, o que a gente faz é usar um carácter de escape. O que a gente faz é, literalmente, usar uma barra ao contrário, seguida do carácter que a gente tem. Olha aí na tela como ele acertou para a gente, e agora ele está selecionando apenas o que a gente quer, que são os pontos do texto. A mesma coisa acontece com o asterístico. Ele só vai buscar, de fato, por asterísticos se você colocar uma contra barra. Isso é o que nós chamamos de carácter de escape, escape character. Ele serve para que você utilize certos pontos gráficos como um literal, quando eles, na verdade, têm um outro significado na linguagem das expressões regulares. O ponto, por exemplo, significa qualquer coisa. Quando você coloca uma contra barra, que é o carácter de escape da linguagem das expressões regulares, ele se transforma em busque somente um ponto final. Tudo bem? Agora, sério, na próxima aula, a gente vai pular para a meta caracteres. Esse foi só um detalhe para vocês que já devem estar se perguntando. Poxa, mas eu busquei por um ponto, busquei por um asterisco, busquei por um cifrão na minha planilha financeira, e selecionou tudo, ou selecionou apenas uma coisa no final da frase. Isso são elementos especiais da linguagem das expressões regulares que, apesar de serem literais, ou seja, o próprio símbolo significa ele mesmo, precisam de um carácter de espaço antecedido dele. Por exemplo, vou dar um último exemplo para vocês. Normal com um ponto final. O correto é você colocar contra barra ponto final. Entenderam, gente? Até a próxima, onde a gente vai pular para a meta caracteres.